Pedem-nos para representar graficamente a circunferência e depois dão-nos uma equação um pouco extravagante, mas a ideia é desenhar a circunferência aqui. Para podermos representar uma circunferência, temos que saber qual é o seu centro e o seu raio. Então, primeiro deixem-me verificar se é possível alterar o tamanho da circunferência. Sim, é? Então, temos que pôr isto, de maneira a podermos identificar o seu centro e o seu raio. E vou usar antes uma ferramenta de desenho para resolver o exercício. Então, temos aqui a mesma equação e o que vou fazer é completar o quadrado em termos de x e em termos de y para colocar a equação numa forma que reconheçamos. Primeiro, vamos ver todos os termos em x. Temos x² e 4x do lado esquerdo. Então, posso reescrever isto como x² mais 4x. Vou deixar aqui um espaço e incluir parênteses porque vou completar o quadrado. E temos os termos em y. Se eu agora usar vermelho, fica muito parecido com magenta. Por isso, agora vou antes usar azul para identificar os termos em y. y² e menos 4y. Então, temos mais y² menos 4y. E depois temos menos 17. E aqui vou antes usar uma cor neutra. Então, menos 17 é igual a zero. E eu quero transformar cada uma destas expressões em quadrados perfeitos. Como é que eu posso fazer isso? Isto seria um quadrado perfeito se eu pegasse em metade do 4 e o elevasse ao quadrado. Então, se aqui fosse mais 4, toda esta expressão seria x mais 2 ao quadrado. E se quiserem, podem confirmar isso. Se precisarem fazer revisões sobre completamento do quadrado, nós temos muitos vídeos aqui na Khan Academy sobre isso. O que fizemos foi pegar em metade deste coeficiente e elevá-lo ao quadrado. E deu 4. Metade de 4 é 2 e 2² dá 4. E isto vem de sabermos que x mais 2² fica x² mais o dobro de 2 e de x. Mais 2². Só que não podemos adicionar simplesmente um 4 aqui. Nós tínhamos uma igualdade. Se adicionamos um 4, deixa de ser igual. Então, para manter a igualdade, temos que adicionar 4 ao lado direito também. Agora, vamos fazer o mesmo com esta expressão. Metade deste coeficiente aqui é menos 2. Menos 2² dá 4. E não podemos adicionar 4 apenas ao lado esquerdo. Temos que o fazer ao lado direito também. Agora, o que temos a azul fica y menos 2². E ainda temos menos 17, mas se adicionarmos 17 aos dois lados, também nos livramos disto aqui. Então, vamos adicionar 17 à esquerda e à direita também. Do lado esquerdo, ficamos com estas duas expressões. Do lado direito, temos 4 mais 4 mais 17. Isto dá 8 mais 17, que é igual a 25. Esta expressão já tem uma forma familiar. A forma x menos a² mais y menos b² é igual a r². Sabemos que o centro está no ponto A, B. O centro está no ponto A, B, que no fundo é o ponto que faz estas duas expressões serem iguais a zero. E o raio vai ser r. Então, olhando para aqui, qual é o nosso A? É preciso ter cuidado. Não é 2. É menos 2. x menos menos 2 é que é igual a 2. Então, a coordenada x do centro vai ser menos 2. E a coordenada y do centro vai ser 2. Não se esqueçam. Nós queremos o valor de x, que faz isto ser zero, e o valor de y, que faz isto ser zero. Então, o centro é menos 2, 2. E isto é o raio ao quadrado. Então, o raio é igual a 5. Raiz quadrada de 25 é 5. Vamos voltar ao exercício e usar estas informações que obtivemos. Então, menos 2, 2. O nosso centro é menos 2, 2. É aqui. x é menos 2, y é 2. E o raio é 5. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5. Temos que abrir mais um bocadinho. Pronto. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos verificar a resposta. E acertamos.